Reunião de diretoria, Matos, Gagliotti, todo mundo aí pra decidir o planejamento de 2019. Então entendo um pouco hoje, o cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor! É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí? Vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer, torcedor! Pessoal, eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então se inscreve aí pra fortalecer sempre o canal, fechou? Ah, antes de mais nada, que nem eu falei nos outros vídeos, se você quer assistir filmes, séries e jogos do Verdão, clica aí embaixo no WhatsApp da Connect Plus. Clica aí, torcedor, fala com o Richard pra você poder assistir todos os jogos do Verdão. Agora no Campeonato Brasileiro, esses jogos, a maioria é no Pay Per View. E lá você encontra planos a partir de R$29,90, torcedor. Então vai aí, clica, fala com o Richard, fala assim, ó, qual é aquele planinho de R$29,00 e tal? Menos de R$1,00 por dia, conversa com ele que ele vai te arrumar a melhor opção e você vai poder acompanhar o Verdão, uma porrada de filme, lançamento de séries, tudo, tudo, tudo pela internet. É tranquilo, fechou, torcedor? Então é o seguinte, família Palmeiras, eita! Torcedor, o Palmeiras, mesmo o final do ano não ter chego ainda, a gente não chegou no final do ano, a gente tá aí a três pontos do líder do campeonato, tamo no páreo, força, palestra, vai dar tudo certo, não desistam, torcedores. A gente ainda pode chegar em busca desse título, a gente tá no páreo, e o Verdão já está se arrumando aí, já tá começando o planejamento para 2020. Então, o Palmeiras já marcou aí diversas reuniões, uma bateria de reunião, onde vai ter a presença do Gagliotti, a presença do Matos, do Cícero e também do Mano. Nisso daí, alguns pontos têm que ser destacados, né? Principalmente o quê? Jogadores com lesão. O Palmeiras tem que avaliar muito isso, e isso está em pauta. O Palmeiras vai analisar contratações de jogadores com lesões, que nem esse ano a gente teve o Ramírez, a gente teve o Dourado, que ainda nem estreou, tudo bem que é de graça, mas dane-se. A gente também teve o Ricardo Goulart, que chegou com lesão, jogou um pouquinho, se lesionou de novo. Então, são jogadores que são caros, mesmo o Dourado não sendo caro, porque o chinês paga tudo o salário dele, mas não importa. Porque o Dourado, ele parece aquele jogador que só tá provando alimentação lá no clube, né? Só tem foto dele comendo, não tem mais nada. Então, a gente vai saber aí, como que isso vai funcionar. Então, a pauta tá jogadores lesionados, jogadores que irão sair do clube, estão aí, ó, o pessoal já tá falando de sete jogadores. Sete jogadores que vão sair do clube, torcedor. Então, a gente tem aí alguns jogadores que não foram listados, que não foram divulgados, mas a gente já sabe mais ou menos, né? A gente vai ter Jean, a gente pode ter Fernando do Prazo Jailson, talvez jogadores que estão emprestados, porque são jogadores que custam pra esse clube, custam pra esse time. Então, eles vão já preparar aí uma lista de dispensa que poderão ser, talvez, reemprestados. Jogadores que estão, que não irão renovar também, que são o caso dos goleiros. No caso do Jean, no caso de outros jogadores que estão aí sem jogar e estão ocupando espaço, vaga de titular, vaga no banco de reserva. Jogadores que não podem ficar no clube. Então, o planejamento está montado, eles estão se preparando já pra 2020, pra tudo dar certo. É claro! O Palmeiras melhoraria alguns pontos, mesmo sabendo o quê? É o seguinte, conquistou o Campeonato Brasileiro desse ano, 2019? Ah, beleza, então a gestão deu certo. Não, não é assim. A gente sabe muito bem, mesmo não conquistando, ou mesmo conquistando, planejamento de 2019, não deu certo. Não foi o suficiente. Erramos demais. Eu fico muito espantado ainda, torcedor. No auge que a gente chegou, em 2019, o gabarito desse time, a gente ainda ter alguns erros, ter esses erros. O Palmeiras não pode ter esses erros. Tudo bem, o clube da Gávea lá, ele demorou pra acertar. A gente viu isso, só que a gente tava vindo acertando muitos anos. Então, a gente tem que parar e analisar pra isso não acontecer. Não aconteceram 2017, novamente. 2017 foi aquele ano que a gente perdeu muito. A gente não ganhou nada. Tivemos tudo pra ganhar. Foi de paulista até brasileiro perdendo. Então, a gente tem que correr pela tangente, pra conseguir ganhar esse Campeonato Brasileiro, um dos melhores times do primeiro turno, é sim, é o Palmeiras. Obviamente, quem terminou, assim, com o campeão do primeiro turno, foi a mulambada, só que o Palmeiras ainda precisa correr pra passar isso. A gente tem um confronto em casa com eles. É aquilo, né? A fórmula brasileirão é o seguinte, ganhar dos pequenos, tentar fazer o máximo nos grandes, é a trocação, e depois você vai pegar os caras direto, que é ali de cima da tabela, que é obrigação de ganhar. Só assim você dispara. E torcer pra eles tropeçarem. Eu acho que o time do Palmeiras, apesar de tudo, tem um elenco muito diferente do Santos e do Flamengo, que eu acho que são times que contém hoje 11 bons jogadores. E só. Não tem um elenco. Então, o Palmeiras tem isso, tem esse elenco. Essa é a diferença. Fechou, torcedor? Se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo, se inscreve, deixa o like, clica aqui embaixo, dá conecte plus, dá aquela força, menciona aqui o canal do brother, menciona, vindo carta na rede, que lá ele vai te arrumar o melhor plano, torcedor. Tamo junto, vamos nessa. Me procurei nas redes sociais, Instagram, Twitter também. Um grande abraço e falhou!